O perfil da arrecadação da União foi mudando, não precisou mudar a lei. Driblaram a Constituição. A Constituição não está mais distribuindo no país as receitas como determinou em 88. Mas as atribuições sim, as atribuições continuam com os prefeitos e com os governadores e deve ser assim. Então, isso aqui não é coisa de tirar poder de nenhuma esfera que a gente está discutindo aqui. É uma coisa de interesse nacional. É melhor a União cuidar das questões nacionais, isso é melhor para o país. Não ficar cuidando de questões locais, dizendo como é o projeto arquitetônico de uma creche ou como é o projeto arquitetônico de uma praça que deve ser construída. Não cabe fazer isso de Brasília, cabe fazer isso de lá do município. Faz as obrigações, exige dos prefeitos, que o prefeito tenha suas metas a serem cumpridas, mas que os recursos estejam bem distribuídos no país. Isso é fundamental. Isso que eu estou colocando, se não puder ser feito de um dia para o outro, que possamos fazer isso em 12 ou em 16 anos, que o Brasil vai retomar uma linha diferente dessa que a gente está vivendo hoje. Legenda Adriana Zanotto